Jornal da Tribuna, primeira edição, oferecimento, IACS, cuidando da sua saúde. Quatro décadas de muita música, informação e diversão. A Tri FM comemora hoje 40 anos no ar. Tri FM, a sua, Rádio Tribuna, 40 anos no ar e mais um ano de grande sucesso. Essa é a sua tri. Começou hoje uma nova fase de vacinação contra a Covid. Agora não é pela faixa etária. Agora chegou a vez dos adultos com síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise e pessoas transplantadas que utilizem imunossupressores. Donos de bares e restaurantes comemoram a volta da música ao vivo. O JT1 desta segunda-feira está no ar. Olá, uma ótima tarde para você. O JT1 de hoje começa diferente aqui no estúdio do Palco Tri. Isso porque hoje, 10 de maio, é dia de aniversário da Tri FM. 40 anos de história. E é por isso também que meu amigo Val Tomazini está aqui comigo no JT1. Então, seja muito bem-vindo e parabéns, né, Val? Muito obrigado, Tati. Muito obrigado a você. Pois é, não é sábado, viu, Tati? Mas hoje nós temos palco Tri, sim, de um jeito especial. Porque hoje é uma data muito especial. Aliás, nós estamos abrindo o JT1 aqui hoje, nesta data dos 40 anos da Tri FM. Quatro décadas e não é para qualquer um, não é verdade? Nós queremos agradecer a todos os ouvintes por estas quatro décadas juntos, de muita música, muita informação, muita parceria também. E nós estamos aqui, como a Tati disse, no Palco Tri. Você gostou do Palco Tri? Pois é, né, gente? Olha que chique, que coisa linda. Estou me sentindo demais aqui hoje. E olha, você sabe que é um novo projeto, o Palco Tri. Eu acho que já vai fazer dois meses que nós temos o Palco Tri. E aqui nós recebemos artistas regionais, trazendo muita música para todos aos sábados. Por quê? Nesta pandemia, muita gente, Tati, ficou sem lugar para tocar e muita gente desanimou. Aí nós criamos o Palco Tri. Então, esse espaço aqui, eu falo que já é um filho, né? Que a gente, é um novo espaço que nós temos para a música e também para o entretenimento, porque além da informação de qualidade do Grupo Tribuna, a gente tem também aqui o Palco Tri. E olha que bacana, hoje na rádio nós pedimos alguns vídeos, porque nós estamos comemorando 40 anos e muita gente está mandando vídeo. Aliás, teve uma ouvinte, que é a Vivi de Praia Grande, que trouxe um vídeo até bem produzido, Tati. Vamos ver, então? Oi, eu sou a Vivi de Praia Grande, Vila Antártica. Eu estou muito feliz pela Tri estar comemorando os seus 40 anos. Ela me acompanha dia a dia e isso me deixa muito mais feliz. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. Porque de manhã, eu já acordo às 6 horas com o Rick, o nosso psicólogo do dia e com as notícias da Ariane Rocha. Às 10 da manhã, eu venho trabalhar com o Val, o Val Tomazini, e fico ligada nas fofocas dos famosos com a Elaine. No dia, eu vou mostrar para o Flávio Henrique e eu tenho que estar ligada na charadinha do dia. Depois da academia, o Flávio Filho me acompanha até em casa para o Desafio das Novelas e o Tri Retro. Para encerrar o dia, nada melhor do que fechar a noite com o Flávio. Sábado e domingo é o dia mais esperado. É o dia que a gente manda mensagem no Toca Toca para quem a gente ama e está com muita saudade. Quem está na tri, está na melhor. A Vivi caprichou, né, Val? Foi incrível. Não é demais. Eu sempre falo, né, da importância da internet, Tati. Por exemplo, nós pedimos, mandaram pelo WhatsApp, a Vivi mandou, e ela que fez tudo. Então, muito obrigado, Vivi. É muito importante. Eu falo que os meios se comunicam, né, e se entrelaçam, na verdade. A internet, a rádio, o jornal, a TV, isso é muito bacana. Está aqui a prova, então, né? E nós recebemos outros vídeos também, tá, de ouvintes. Dá só uma olhadinha. E aí, galera, beleza? Meu nome é Jackson, sou de São Vicente, mas atualmente eu moro aqui em San Diego, na Califórnia. E eu queria dizer que eu sintonizo a TriFM pelo aplicativo daqui. A gente está no ponto turístico aqui hoje, que é o Crystal Pier. Os melhores picos aqui de San Diego. Beleza? TriFM, tamo junto. Luciana Farias de Cumpatão, parabéns, Tri, pelos 40 anos, e obrigada por fazerem parte das nossas vidas. Oi, gente. Aqui quem está falando é a Jaqueline. Sou do Guarujá, da Enseada. Estou aqui para dar os parabéns para a Rádio Tribuna. Tri, vocês são demais. Sempre adorei participar da programação de vocês. Sempre adorei todos os locutores. Eu amo essa rádio. Obrigada por nos trazer tantas alegrias em todos esses anos. Parabéns, Tribuna. Vocês merecem. Beijos. Oiê. Meu nome é Érica e eu moro em Ipatinga, Minas Gerais. Mesmo estando longe, eu estou ligadinha na TriFM. É muito legal, né? Você viu? Olha, por exemplo, a pessoa de São Vicente está lá em San Diego, ouvindo pelo aplicativo. A internet aproxima e é muito bacana, né, Tati? Pois é, uma possibilidade de estar pertinho, né? Eu tenho uma amiga da Colômbia que escuta a TriFM também. Olha que bacana. Muito bacana esse processo. Muito. E nessa parceria TriFM e JT1, a gente vai para as ruas com a Ariane Rocha, porque a rádio sempre teve muita informação também. Pois é, a Ariane, jornalista da TriFM, está com Toninho, o motorista feliz, e com o cinegrafista Fábio Pires. Ariane, boa tarde para você. Parabéns, primeiro, né, em nome aí de toda a equipe da rádio. E conta para a gente onde você está e como está o trânsito. Obrigada, Tati. Parabéns para você também, que tem a sua participação lá na TriFM com o TriNotícias, chamando para as notícias do JT1. E a gente está circulando neste momento pela Avenida Ana Costa, agora na região do Gonzaga. Saímos do centro da cidade, viemos pela João Pessoa, um trechinho da Pinheiro Machado, do Canaú, aqui em direção à praia, e o trânsito tranquilo. Chega aqui na região do Gonzaga, aquela região comercial, então o trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado, mas nada que vá atrapalhar muito quem está circulando pelas ruas da cidade de Santos. Nós temos um pouquinho de lentidão, dando informação de um outro ponto da cidade, ali na região da Perimetral, para quem sai da ponta da praia, no sentido centro de Santos. Ali sim, é um trechinho que ao longo do dia, quem acompanha as informações do trânsito na TriFM, sabe que aquele trechinho ali é bem complicado, durante todo o dia tem um trecho ali próximo à alfândega que está passando por obras, então o motorista, se puder, evite a região. Temos informações também da travessia de balsas entre Santos e Guarujá, que por enquanto, bem tranquilo agora, o tempo de espera é de 15 minutos dos dois lados, e só uma informação para quem vai pegar a estrada. A pista norte da Anchieta está bloqueada por conta de um acidente, então o motorista que vai para a capital paulista tem apenas a rodovia dos imigrantes como alternativa. E tem lentidão na descida de serra pela pista sul da Anchieta, reflexo também desse acidente. Tati, Val? Muito bem, Ariane Rocha, que eu tenho o prazer de trabalhar a jornalista da TriFM. E daqui a pouco a gente volta a falar do aniversário de 40 anos da TriFM. Pois é, agora a gente está de volta aqui no cenário do JT1, com as outras notícias da nossa região. E mais uma fase de vacinação contra a Covid começou hoje. Agora é a vez de adultos com síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise e pessoas transplantadas que utilizam imunossopressores. A gente vai conversar então com a Vanessa Medeiros. Vanessa, uma ótima tarde para você. É preciso levar documento para comprovar, né? Que documentos são esses? Oi, Tatiana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Além dos documentos que todos pedem, RG, comprovante de residência, também precisa trazer um laudo médico. Para os transplantados que ainda usam imunossopressores, que são remédios para evitar a rejeição do órgão transplantado, esse laudo médico tem que ter também o comprovante de que ele usa esses remédios. Então uma receita médica já é suficiente também junto com esse laudo, viu? E para os pacientes que fazem hemodiálise, eles não precisam necessariamente buscar um posto de vacinação. Quem vai falar sobre isso com a gente é a secretária de saúde, Michele Santos. Secretária, além dos postos, onde os pacientes que fazem tratamento de hemodiálise podem tomar a vacina? Boa tarde. Então os pacientes, nossos munícipes que fazem tratamento de hemodiálise, diálise, que é a terapia renal substitutiva, não precisam se preocupar de vir a nenhuma unidade. A nossa equipe irá até as clínicas onde eles fazem o tratamento e vamos aplicar lá. Também existem alguns munícipes que fazem tratamento em algumas clínicas referenciadas em Santos e nós pactuamos também com a Vigilância Epidemiológica de Santos e eles também farão a aplicação da vacina desses nossos munícipes lá. Então fiquem tranquilos porque todos serão vacinados dentro do seu dia de tratamento, diretamente nas clínicas. Aí a partir de amanhã começam a ser vacinadas também as grávidas, as puérperas, que são as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e também os pacientes de 55 a 59 anos que tenham alguma deficiência permanente, né secretária? Quais documentos esse pessoal tem que trazer? Isso, eles precisam sempre trazer um comprovante de residência, os que possuem a deficiência permanente, a carteira do benefício, que é a carteira do BPC, que a gente diz, e todos que fazem uso de medicamentos e que estão nesse grupo específico, trazer sempre um aldo médico para comprovar o seu estado de saúde. E aí na quarta-feira começam os pacientes de 55 a 59 anos com comorbidades, aí tem uma lista grande, né secretária? Isso, são as comorbidades aceitas pelo Ministério da Saúde, está lá no site da Prefeitura de São Vicente, os munícipes podem acessar, dentre eles diabetes, hipertensos, doenças cardiovasculares, então que eles tragam também, além do comprovante de residência, um documento de identidade com foto e um aldo médico ou a receita de que fazem uso de medicamento específico para tratamento desta doença. Secretária, rapidamente, hoje também estão sendo aplicadas as vacinas, a segunda dose para o pessoal com mais de 80 anos que tomou a Oxford e os profissionais de educação que também precisam tomar a segunda dose. A gente viu uma fila grande na UBS Central hoje, muitos idosos aguardando desde cedo, estão com medo de que acabem as vacinas. Há esse risco, secretária? Não, não precisam se preocupar, é importante a gente realmente ressaltar que a gente só abre um novo público-alvo com a garantia de que a gente vai ter vacina suficiente para garantir a segunda dose daqueles que já iniciaram o seu esquema de vacinação. Então, fiquem tranquilos, porque os profissionais da educação que precisam tomar a segunda dose terão sete unidades para se dirigirem e fazer a aplicação, como os demais idosos aí em todas as unidades básicas de saúde do município, além do Brisa Marchopen e do Ginásio Luiz Gonzaga, no Rio Branco. Obrigada, secretária. Tati, com você. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho para você. Em Tainhaim, ainda não começou a vacinação de pessoas com comorbidade. A Prefeitura informou que depende da remessa de novas doses. E a cidade recebeu 4.225 doses da AstraZeneca Oxford, que estão sendo aplicadas em pessoas com mais de 60 anos. A vacinação é realizada no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes e também na Secretaria de Turismo. Hoje à tarde, representantes da Secretaria de Saúde estarão reunidos para discutir o calendário de vacinação para os grupos prioritários. Em Mongaguá, as pessoas com comorbidade só começarão a receber a vacina a partir de amanhã. Hoje estão sendo vacinados profissionais da educação e da saúde e também pacientes acamados que precisam tomar a segunda dose. Já amanhã começa a vacinação dos pacientes que fazem imodiálise, transplantados imunossuprimidos e também pessoas com síndrome de Down, com idade entre 18 e 59 anos. Na quarta-feira serão atendidas em Mongaguá gestantes e puéperas com comorbidades, idade entre 18 e 59 anos. E a vacinação acontece em todas as unidades de saúde da família, das 8h30 da manhã até às 11h30 e da 1h às 3h da tarde. Já em Bertioga, a vacinação segue hoje para idosos de 60 a 62 anos e também para pessoas com síndrome de Down, pacientes sem tratamento renal e transplantados. Amanhã poderão ser vacinados em Bertioga grávidas e puéperas com comorbidades e que tenham essa idade aí de 18 anos e também pessoas com deficiência permanente, com idade entre 55 e 59 anos. Para receber a vacina, esse público deve realizar o agendamento pelo site vacinajabertioga.com.br. E a plataforma oferece opções para três locais de vacinação na cidade. Um é o Ginásio de Esportes Alberto Alves, o outro a Vila do Benchácaras e a Boracéia. Vamos para os números da vacinação agora, só para a gente ter uma noção de quem já foi vacinado nas cidades da Baixada Santista. Então, 28% dos moradores de Santos receberam a primeira dose da vacina. Em Mungaguá, 19,75. Itanhaém com 19,5%. Peruíbe com 18,2%. Na Praia Grande, 17,9%. Receberam a primeira dose. Guarujá com 14,9%. São Vicente, 14,7%. Bertioga, 14,1%. E Cubatão, com 13,5%. Esses números são do vacinômetro do governo de São Paulo, como a gente vê aqui. E em Praia Grande, a Prefeitura liberou a volta dos ambulantes à faixa de areia. Ambulantes ficaram um bom tempo sem poder trabalhar na praia, já que no dia 20 de março a Prefeitura aderiu ao lockdown. Com o tempo, as regras foram mais flexibilizadas. Como o trabalho por entrega, o delivery, e depois montar a estrutura a 300 metros da residência do ambulante. Na semana passada, a Prefeitura publicou um novo decreto, permitindo as atividades dos ambulantes. E eles voltaram à praia, cada um com 10 guarda-sóis e com duas cadeiras cada. Porque não tinha como o pessoal comprar e sair andando uma poção. Porque, né, requer um momento, né, de sentar e comer, né, comer andando não tem como. Porque antes das cadeiras, quando não estava podendo trazer, nós fazíamos a poção para os clientes, os clientes perguntavam para a gente, e eu vou comer onde? Eu não tenho onde sentar. Nós, às vezes, falávamos, ou senta no muro ou ali no banquinho da praça. Muita gente aceitava, mas muita gente não queria, achava desconfortável, né. No período em que não podiam montar a estrutura, os ambulantes viram o movimento cair e as contas se acumularem. Minha conta de luz vinha cara e eu não tinha como desligar o freezer, porque eu estava com queijo estocado, eu estava com massa de pastel, presunto, salsicha, peixe. E se eu desligo, tomei minha mercadoria e eu ia jogar fora. E aí não é justo eu jogar minha mercadoria fora, né. Nós temos nossas contas para pagar, aluguel, prestação, água, luz. Então, de fato, fica difícil, né. Como eu sou funcionário aqui, eu dependo do patrão para trabalhar. E se ele não trabalha, eu também não trabalho. A esperança agora é de que as vendas melhorem. Mesmo que é outono, a gente está esperando uma melhora, porque o pessoal não pode comer no chão, né. E tendo o distanciamento social adequado aqui, a gente está dentro das normas, dentro do padrão. Os músicos estão de volta aos palcos e bares de restaurantes de Santos. Os donos desses comércios e os artistas comemoram a volta ao trabalho. Danilo é músico. Estava parado há mais de um mês, desde que as medidas de restrição aumentaram. Na pandemia, ele está se virando para manter as contas em dia. Eu vivia 100% de shows, né, de música ao vivo. Então, tive que me efetivar mais nas áreas de aulas, no caso, sou professor de música também. Sou professor de canto, de violão, de teoria musical, né. E me efetivei mais ainda no que eu já estava fazendo em paralelo, que era a produção musical. Acabei de entregar encomendas. Enfim, a gente começa a ter uma vida mais online, em casa, na quarentena, do que realmente ao vivo, né. E voltar a pisar no palco, para ele, é uma sensação especial e muito marcante. A sensação é maravilhosa, né. A gente não esperava a hora de poder estar voltando a fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, né. Não tem o que explicar. É indescritível. Maravilhoso. A liberação de música ao vivo em bares e restaurantes pela Prefeitura de Santos acompanha a fase de transição do Governo do Estado. O retorno segue algumas regras, como a não utilização de pistas de dança e a permanência dos clientes sentados. É limitar o número de músicos conforme o tamanho do palco, né. Se você tem um palco pequeno e cheio de música, os músicos também precisam respeitar esse distanciamento, né. Restringir o horário de funcionamento e a capacidade do público conforme determinação. No caso aqui, é 30% da capacidade de público. E restringir o horário até as 21 horas, né. Todos os músicos, inclusive, de máscara, né, com exceção, obviamente, dos vocalistas. A volta da música ao vivo foi muito esperada pelos clientes de bares e restaurantes. Todo ambiente que tem uma música ali tocando, ela consegue transformar a energia ali de todo mundo que está em volta dela, né. Ajuda a melhorar, né, o humor das pessoas, né. Até aquela pessoa que está um pouquinho meio desanimada, ela consegue se reanimar ali, ficar mais alegre e curtir o ambiente. A música, ela anima o ambiente, ela conforta as pessoas, anima pessoas. A música reúne pessoas, né. Música e comida são festividades, né. Então, elas unem pessoas. Marcel e Rafael são donos de restaurante. Sofrem com a pandemia. Tiveram queda no faturamento e têm dificuldades para seguir com o comércio. Alternando aí os meses com restrição, né, onde a gente pode trabalhar limitado e os meses fechado, dá uma perda de arrecadação de mais ou menos 90% ano. O que, na parte do lucro, a gente acaba não tendo nenhum, né. Na verdade, fica negativo no balancete anual. Eles estão otimistas com a retomada gradual. E esperam, principalmente, a volta dos clientes. Com essa retomada, nós esperamos que nosso mercado volte a aquecer. Que os músicos também não sejam mais impedidos de tocar, porque eles são profissionais autônomos, a maioria. E eles também dependem do nosso comércio aberto, funcionando. É uma grande cadeia de empregos que nós geramos, né. Não só nossos funcionários. Acabamos gerando outros empregos, né. Nós vamos agora aos números da pandemia e a última atualização, ela aconteceu ontem à noite. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 10 óbitos e 102 casos. A Baixada Santista chegou, então, a 4.827 mortes e tem mais de 129 mil casos. O número de pacientes recuperados passou dos 113 mil e a taxa de ocupação de UTI está estável, com 62,8% dos leitos. Passando para a outra tela, a gente tem a média móvel de mortes que está em instabilidade com tendência de alta. Ontem fechou o dia em 27 e na semana anterior a gente tinha 24, um crescimento, então, de 12%. E tem também a notícia mais positiva, que é a média móvel de casos que entrou em queda. Ontem baixou dos 300 casos. Isso não acontecia desde o dia 23 de março, né. E o número é de 23% menos do que há 14 dias, como a gente vê aqui. Mais de 10 mil quilos de alimentos foram doados aos Fundos Sociais de Solidariedade de Santo São Vicente, Guarujá e Praia Grande, durante a ação contra a fome. A campanha promovida pelo Grupo Tribuna aconteceu na sexta e no sábado e as pessoas podiam fazer a doação em sistema de drive-thru. Sem sair do carro, deixavam os alimentos que serão doados para famílias carentes. Um acidente grave na rodovia Regis Bittencourt, em Cajati, no Vale do Ribeira. Um carro da polícia militar atropelou uma senhora e uma criança, avó e neta. A repórter Dione Aguiar tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Dione. Olá, Tatiana. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no quilômetro 488 da rodovia Regis Bittencourt, perímetro urbano aqui da cidade de Cajati, onde aconteceu o acidente. O acidente foi nesse trecho. Logo pela manhã, pouco depois das sete e meia da manhã, uma viatura da polícia militar perdeu o controle da direção e acabou invadindo e também atropelando uma senhora e uma criança. A senhora foi levada para o Hospital Regional de Pariquaraçu. A criança veio a falecer no local, morreu no local, né? E sobre esse assunto nós vamos falar então com a Polícia Rodoviária Federal, que também esteve no local. O policial é João Rosalbino, que também atendeu aqui a ocorrência. Muito boa tarde, policial. Conta para a gente qual foi a cena que vocês viram aqui. Os policiais também se feriram da viatura. Muito boa tarde. Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada pela concessionária da rodovia, compareceu no local, se deparou com a vítima já fora do leito carroçável e a viatura capotada fora do leito carroçável também. A princípio, uma perda de controle da direção. Infelizmente, veio atropelar a criança e a avó. Como você mesmo disse, a avó já foi socorrida, está no hospital. E foi acionada a perícia, né? Chegamos aqui no local, o local já estava previamente sinalizado pela concessionária da rodovia. No mais, a Polícia Rodoviária Federal, ela coleta alguns dados iniciais aqui do local do acidente. Os primeiros que deram atendimento, principalmente ao pessoal da concessionária. A gente coleta algumas informações, depois faz a coleta dos nossos dados importantes para o nosso boletim de acidente. E agora a gente vai buscar ver como estão as vítimas que foram socorridas, né? Tanto a avó quanto os colegas policiais militares, o estado deles, no hospital. Muito obrigada. Muito obrigada, policial João Rosalbino. Muito obrigada pela sua atenção. Olha, só lembrando, a Polícia Militar me mandou uma nota até a nossa redação dizendo que abriu um inquérito para apurar maiores informações sobre como aconteceu o acidente. E também disse que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cajati. Tatiana. Obrigada, Joane. Bom trabalho para você. Depois do intervalo, como fica o tempo essa semana, nós já voltamos. O IACS inova mais uma vez. Novo drive-thru de coleta de exames para a Covid-19. Francisco Glicério 135 Santos. Um novo local, o mesmo cuidado. Corre para comprar a sua telecena de mais e concorrer a milhões em prêmios. Só nessa edição você tem duas chances para ficar milionário. E você ainda pode pegar uma telecena já premiada no prêmio diário. Corre que dá tempo. Olá, logo mais. Tem Tribuna Esporte com as notícias do futebol da região. O Santos enfrentou ontem o São Bento e escapou do rebaixamento. E o novo técnico do Santos, Fernando Diniz, se apresenta hoje. Tem também as informações das Sereias da Vila que enfrentam hoje à tarde o Grêmio fora de casa pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Já a portuguesa Santista enfrentou o líder oeste pelo Campeonato Paulista da Série A2. O Tribuna Esporte começa logo após o JT1. Eu espero você aqui na TV Tribuna. Olha aí, a gente de volta com o JT1 para você agora, meio-dia e 26, hora da previsão do tempo. E que tal daquela espiadinha em como está lá fora? Imagens ali da Praia da Aparecida nesse instante. A maré é mais baixa do que nos últimos dias, né? E um céu bem bonito com algumas nuvens no céu apenas. O vento, ele continua soprando de mar e aí vai ser um tal de faz sol, nubla, faz sol de novo, nubla de novo. Mas de acordo com o clima a tempo, não deve chover não, tá, gente? Esse vento, ele é da massa de ar polar. E se a gente fala em polar, já sabe que vai fazer frio, né? Então, no sol fica mais quentinho, mas na sombra tá mais fresco. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, então? E a gente começa com o Santos, máxima para hoje de 26 graus, mínima de 17. Ó, a amplitude térmica tá bem distante aqui, né? Quase 10 graus de diferença. Nada de chuva para hoje, de acordo com o clima a tempo. Para amanhã também não. E a temperatura fica bem parecida. Na quarta-feira dá uma esquentadinha, mas aí a gente deve ter chuva na nossa região. E no Praetanhaém a gente tem máxima de 25 para hoje, 17. Geralmente essa mínima, ela é registrada por volta de umas 6 horas da manhã. Mas a noite já tá mais fresquinho. Lembrando que no sol esquenta um pouco e na sombra fica mais fresco. Para amanhã máxima de 27, esquenta um pouquinho lá para Itanhaém. 29 na quarta-feira e a gente tem um pouquinho de chuva também. Praia Grande com máxima de 26 para hoje, também sem chuva. E Cubatão máxima de 26, também sem chuva. No Vale do Ribeiro a gente tem a mesma situação. A gente tem imagens ao vivo de Cajati, é isso? Pra ver aí, ó, agora meio-dia e 27. Muitas nuvens no céu, do jeitinho que tá aqui na Baixada Santista. Então o sol aparece, depois fica nublado e assim a gente vai o dia inteiro. E também fresquinho por lá, máxima de 23, mais fresco do que na Baixada Santista. Mínima de 16 graus em registro. Pedro de Toledo com máxima de 23 e mínima de 16 também. Em Pedro de Toledo a gente pode ter pancada de chuva pra hoje. Ilha Comprida, já no litoral, máxima de 23 também com chuva. Hoje, amanhã chove um pouquinho menos e depois aperta na quarta-feira. E Cajati com máxima de 23, mínima de 17 graus. Pra mim, 17 graus já é friozinho. Ou seja, tem que levar um casaco, né? E Peruíbe, por dois anos seguidos, é considerada a cidade da região com menor índice de imortalidade infantil. Os dados, eles são do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. E também do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SINASC. Ambos do governo federal. A Marcela Terotti conta mais pra gente sobre isso. Marcela, uma ótima tarde pra você. De quanto foi esse índice? Olha, Tati, bom dia, boa tarde, né? Na verdade, pra você e pra todos que estão nos assistindo. Peruíbe, há quatro anos, tinha uma situação bem difícil, viu? Bem diferente dessa que a gente tem visto agora. Estava com índices muito baixos. E há dois anos, já em 2020, agora em 2021, tem melhorado esses índices e está sendo considerada a cidade aqui da Baixada Santista, que tem o menor índice de mortalidade infantil. Então, esse índice, se a gente for pegar o ano todo de 2020, é de 7,4%. E até abril desse ano, 4,4%. E eles dizem que essa melhora tem a ver com algumas iniciativas que foram feitas, como, por exemplo, a inauguração do centro. Eles, na verdade, reinauguraram o centro da mulher, da criança, do adolescente no ano passado. E a maternidade, a maternidade municipal de Peruíbe, também reinaugurada no ano passado. E, nesse ano, em fevereiro, receberam investimentos, investimentos no banco de leite. E melhoraram bastante também a situação por lá. Ganharam, inclusive, um carro pra aumentar o número de coletas que eles têm esse serviço. Vão na casa dessa mamãe pra pegar esse leite. E é tão importante doar leite, porque você salva vidas mesmo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esse serviço do banco de leite, sobre o que as mamães lá de Peruíbe têm a dizer. Lembrando que o serviço lá do banco de leite funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde. Vamos ver. Meu filho precisou ficar internado na UTI. E, durante esse período, ele precisou da doação do leite de outras mães do banco de leite, pra que ele pudesse se alimentar e ter uma boa recuperação. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis amamentar. Então, pra estar ajudando outras crianças além da minha. Então, além dela ser um milagre pra mim, fazer um milagre na vida de outra mãezinha. E a ajuda do meu marido também, nesse momento, é demais. O nosso mundo hoje precisa muito disso, de ajuda ao próximo. Então, a forma da gente conseguir ajudar hoje é através da doação do leite materno. Então, ela assina embaixo tudo o que ela diz. E, realmente, recomendo às pessoas, às mães que puderem, doem seu leite materno. A gente vai estar ajudando milhares de pessoas dentro desse mundo. E esse mundo está precisando mais de amor, de mais carinho, de mais fraternidade. A partir de fevereiro, nós tivemos uma melhora no atendimento às doadoras e recém-nascidos aqui no banco de leite. Tivemos uma doação de aparelhos, uma doação de 50 mil dólares, com novos equipamentos, que melhorou muito o trabalho, melhorou muito a qualidade do nosso trabalho também. Com isso, a gente aumentou também o número de volume de leite coletado. Nesses equipamentos, também tivemos a doação de um carro. E esse carro aumentou, melhorou muito a nossa visita domiciliar e a nossa coleta de leite. Então, antes, a gente coletava, até fevereiro, mais ou menos 30, 40 litros de leite por mês. E de lá para cá, a gente fechou, abriu com 67 litros de leite doado. Hoje em dia, temos 68 doadoras ativas e a gente conseguiu beneficiar nas UTIs, é o Natal, aqui de Itanhaém, de Peruíbe, 40 recém-nascidos. Com a pandemia, mudou um pouco o nosso modo de atendimento. Então, para poder reverter a situação, porque inicialmente foi um pouco difícil, também montamos um grupo de WhatsApp com as doadoras. Talvez a pandemia trouxe essa relação mais estreita da nossa equipe com as doadoras e as doadoras com a nossa equipe. Isso foi muito bom. A gente tem um grupo onde nos conversamos todos os dias, elas tiram dúvidas. E quando a gente vê que alguma está em situação de risco, nós já marcamos para que elas venham presencial aqui no Banco de Leite. O nosso banco de leite fica na rua Rosa Gat, Fortuna 88, Centro, Peruíbe. E o telefone é 3451-1000, Ramal 5197. Para você ser doadora, você precisa ser saudável, não usar nenhum medicamento e comparecer aqui ao banco de leite para que a gente possa preencher a fechada doadora, verificar seus exames. Se você não puder vir, a nossa equipe no dia da visita domiciliar vai até a sua casa. E as mães da Baixada Santista que vivem em comunidades foram homenageadas ontem pela Cufa, a central única das favelas. Na região, as ações aconteceram nas comunidades de Santos, Guarujá, Peruíbe, São Vicente e também Praia Grande. As mães receberam cesta básica, produtos de beleza, kits de higiene e flores. A homenagem foi feita pela entidade em várias cidades do Brasil. Um poema foi declamado para elas durante as ações. Segundo a Cufa, 500 mil mães brasileiras foram lembradas neste domingo. As mães da favela se tornaram o foco das ações no início da pandemia, porque com o crescimento dos casos de Covid, os impactos foram maiores em locais com favelas. E muitas dessas mães não têm como se sustentar. Depois do intervalo, tem mais sobre a festa de aniversário da Fria FM. Nós já voltamos. Agora, toda segunda, terça e quarta, você aproveita o super feirão do Compre Bem. Só ofertas imbatíveis. Ovo branco grande bandeja 20 unidades ou pera Williams quilo, R$ 8,99. Alho granel 100 gramas ou abálbara japonesa quilo, R$ 1,89. Cebola granel quilo ou maçã gala quilo, R$ 3,95. A sem bovino reserva quilo, R$ 29,90. Venha fazer sua feira com mais economia. Estamos esperando você. Os mitos e verdades e tudo o que você deve saber sobre bitcoins. Quer desmistificar as criptomoedas? Acesse o site e saiba como. De dentro da casa. Eu era uma menina muito ingênua. Eu não sabia quantas votos. Para muito longe de casa. Não importa o que venha, dificilmente você iria. De conviver sem um sorriso no rosto. Eles sabem, conviver nunca foi fácil. Imagina aqui, no limite. Amanhã. Eu estou aqui para mostrar a força da mulher. Não vem morno não, porque eu vim quente. Confinada ou isolada, não importa. Se tem jogo, eu vou para vencer. Nossa paixão por reality começou aqui. Olha aí a gente de volta, mas aqui no estúdio do Palco Tri, com meu amigo Val Tomassini. Afinal de contas, aniversário da Tri FM, né? É verdade, Tati. Olha, a gente volta a falar com a Ariane Rocha, que está no carro da Tri, percorrendo as ruas da região. Ariane, onde você está agora? Oi Val, agora eu estou na praia do Itararé, no sentido São Vicente Santos, mas a gente deu uma boa circulada aqui na condução do Toninho, motorista feliz, e também com as imagens do repórter cinematográfico Fábio Pires. E a gente encontrou uma situação bem tranquila no trânsito, bem típico desse horário mesmo, né? Então, saímos da Avenida na Costa, pegamos a Avenida da Praia, no sentido centro de São Vicente, rodamos a Avenida Presidente Wilson inteira, até ali o comecinho do centro de São Vicente, com bastante movimento de pedestres. Mas carro, por enquanto, nada fora do normal. E agora estamos retornando no sentido Santos. A gente percebe que tem uma lentidão ali na região entre o Gonzaga e o Boquerão, no sentido Ponta da Praia, mas nada também que vai atrapalhar muito a vida do motorista. E seguem os problemas nas estradas, né? A pista norte da Anchieta continua bloqueada por conta de um acidente que aconteceu no final da manhã, e a descida de Serra tem reflexos neste momento, lentidão ali no trecho de Serra, em direção à Baixada Santista. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 40 anos da Tri-FM e das pessoas que fazem parte dessa história. Um deles está aqui ao meu lado, o Toninho, é o Antônio Carlos do Nascimento. Ele tem nada mais, nada menos do que 31 anos de Tri-FM e a TV Tribuna vai contar um pouquinho dessa história. Isso da minha vida, né? Foi entrar na rádio e como menor aprendiz, patrulheiro, e depois passei por vários setores. E aí eu fui gradativamente, sempre na data do meu aniversário eu fui promovido, isso é bacana. E aí, hoje, eu costumo falar que a minha família é imensa, né? Porque começa lá em casa e não termina, porque na Tri é a minha segunda família. Isso a gente consegue perceber nos seus olhos brilhando. Pra mim é emocionante. Toninho, ao longo dessas três décadas você conheceu milhares de artistas, tem muitas fotos aí, mais de mil fotos. E o interessante nisso é que muitos artistas te reconhecem e pedem pra fazer parte do seu acervo. Conta um pouquinho sobre isso. Pra mim é gratificante, né? Porque levar os artistas, buscar, levar no hotel, levar pra rádio, né? Às vezes no show. E aí o artista te conhecer, né? Como Tiaguinho. São vários artistas. Então, o Toninho, pra mim, é muito bacana. Quais foram os artistas, assim, que você ficou mais emocionado, mais em choque? Que você falou, nossa, tô com ele aqui. Roberto Carlos, sem dúvida, né? São todos artistas. Pra mim, são todos iguais, né? Mas tá perto do Roberto Carlos, daquela tremedeira. Eu não vi a hora. E aí foi, assim, sem palavras. Tô sem palavras. Ficar perto do Roberto Carlos é demais. Então, o que você tem a dizer nesse dia de hoje, 40 anos da Tri FM, sendo que 31 você faz parte dele? Eu tenho a dizer que cada vez mais sucesso, né? Porque a rádio tá num momento ímpar, tá num momento brilhante, né? No jornalismo, nas promoções, nos prêmios, nos ouvintes, que são, em primeiro lugar, os ouvintes. Sem os ouvintes, não tem rádio. Então, eu quero parabenizar a rádio e todos os ouvintes nesses 40 anos da Tri. Obrigado. 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 Parabéns, Toninho, por fazer parte dessa história. Parabéns aos ouvintes da Tri FM. Parabéns pra nós, pra todo mundo, pro Grupo Tribuna, por essa linda trajetória aí de 40 anos. E é uma honra, com certeza, pra mim, fazer parte disso, apesar de pouco tempo. Mas estou muito lisonjeada. A gente volta com informações do trânsito. Nesse momento, o motorista deve evitar a região do Canaú, no cruzamento com a Francisco Glicério. Tem lentidão, tem muitas escolas por ali. Então, nesse horário, o movimento costuma estar um pouquinho mais intenso. E nós recebemos também imagens do acidente que citamos há pouco na Via Anchieta, a pista norte da pista que permanece bloqueada na altura do quilômetro 52, em Cubatão, devido a esse acidente. E como reflexo, ainda há congestionamento no planalto da Via Anchieta, no sentido litoral, entre os quilômetros 35 e 40. Então, a subida de serra é feita somente pela rodovia dos imigrantes, que está em operação 5x3. Voltamos com você, Tati. Ariane Rocha, aí, trazendo as informações ao vivo, essa parceria da Tri-FM com a TV Tribuna, com o JT1. E a gente viu a reportagem do Toninho, o motorista feliz, que é um personagem super querido aqui do Grupo Tribuna e com muita história para contar, mais de três décadas aí fazendo parte, né? Sem dúvida, Tati. Olha, dos 40, 31 fazer parte, né? Aliás, eu quero deixar aqui os meus parabéns ao Toninho, que é um personagem, o rádio deixa a gente fazer isso, né? Transformar as pessoas num personagem. Eu falo que a gente entra na casa de todas as pessoas sem pedir licença. As pessoas ligam o rádio para nos ouvir, para nos assistir. Isso é bom demais, é um carinho muito gostoso, né? Mas parabéns a toda a equipe da Tri. Eu sou coordenador artístico, mas eu sempre falo que não tem como não agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu sempre falo que a equipe da Tri-FM é uma família. Aqui é a nossa casa, eu falo que é o meu amor. Isso que nos faz todos os dias fechar a porta do estúdio e fazer o melhor, independente. Todo mundo tem problema, né? Nós temos problemas em casa, nós temos problemas em todos os lugares, mas fazer o rádio é gratificante. E estar aqui na Tri-FM, no Grupo Tribuna, sem demagogia, é um prazer inenarrável. Falando nisso, pode falar, Tati. E se desdobrou também, né? Tanto que agora tem o palco Tri-FM. Que sábado você vai cantar? Pois é, eu falei, gente, eu venho aqui cantar. Mentira, porque eu sou daquelas que se canta no chuveiro, ele desliga revoltado. Então, eu não vou fazer isso com vocês, mas é um prazer estar aqui. Olha só, e nós temos mais informações com a Ariane Rocha, hoje aqui, junto com a gente. Oi, Ariane. Oi, Tati, oi, Val. A gente volta a falar sobre esse acidente que aconteceu no sistema Anchieta Imigrantes, que foi na pista norte, que permanece bloqueada na altura do quilômetro 52. Há pouco vimos imagens de lá, foi um acidente muito grave, que infelizmente três pessoas morreram, uma mulher e duas crianças. Então, o sistema Anchieta Imigrantes continua com a pista norte bloqueada. Somente a rodovia dos imigrantes está operando em direção a São Paulo. A descida de serra é feita normalmente pela pista Anchieta, obrigatoriamente para ônibus e caminhões. E a descida para veículos de pequeno porte pela rodovia dos imigrantes. E há lentidão pela pista Anchieta. Então, quem puder, utilize a rodovia dos imigrantes. Mariane, uma notícia triste, né? Nós lamentamos aí a morte dessas pessoas. Parece que uma pessoa morreu. Foi a última informação que nós recebemos, tá? Uma morte, duas pessoas feridas. A gente vai acompanhando essa situação e, ao longo do dia, a gente acaba atualizando também aqui nos jornais da Tribuna. Pois é, Tatiana Jorge, a informação sempre é prioridade com a credibilidade do Grupo Tribuna. É dia de festa na rádio, mas não podemos deixar de dar essas notícias, né? Que, infelizmente, é triste. Bom, é o seguinte. Nós, voltando agora para o aniversário da Tri, nós temos a fala de alguns artistas, Tatiana Jorge. Vamos dar uma olhadinha, então? Tem Tiaguinho, Ludmila. Eles estão mandando desde manhã. Vamos ver? Oi, gente. Eu sou o Tiaguinho. Estou passando aqui para parabenizar a Tri FM pelos seus 40 anos. É isso aí. Essa rádio me toca Tiaguinho o dia todo, graças a Deus. Parabéns, Tri. Muito mais sucesso para vocês. Tamo junto. Salve, salve, família da Tri FM. Aqui quem fala é Tiago Martins. E eu estou passando aqui para parabenizar a Tri FM pelos 40 anos. É muito bom fazer parte do sucesso de vocês. Beijo. Parabéns, Tri FM. Fala, galera. Aqui quem está falando é o Gustavo Mioto. Eu passei para parabenizar a Tri pelos seus 40 anos. Tri, muito mais sucesso. Um beijo para toda a moçada da Baixada. Tamo junto. Fala, galera da Baixada Santista. Aqui quem está falando é a Ludmilla. Estou passando aqui para mandar um super beijo para vocês. E para parabenizar a Tri FM por mais um ano de sucesso. Um beijo, galera. Tamo junto. Galera, é o seguinte. A Tri FM está fazendo 40 anos de muito sucesso. E vocês fazem parte da minha vida, da minha carreira. E eu não podia deixar de vir aqui desejar coisas boas para vocês, tá? Beijo grande. Oi, aqui é o Gabriel Medina. E estou passando aqui para dar os parabéns à Tri FM pelos 40 anos. Muito sucesso. Muito obrigado por todo o suporte que vocês dão para o esporte, para o surf. E que tenha mais 40, 60. Enfim, muito sucesso para vocês. E fiquem com Deus. Um abraço. A Tri FM está comemorando 40 anos de existência, de sucesso e de carinho no nosso coração e de todos da Baixada Santista. Eu quero mandar um beijo para você que ouve, você que faz essa rádio. E dizer que a nossa caminhada está muito juntas. Tá bom? Um beijo, Tri. Parabéns. Fala, turma da Tri. Tudo bom? Seu Bruno Sorriso Maroto. Eu estou passando aqui para parabenizar a toda a equipe da Tri e todos os ouvintes da Tri. Parabéns pelos 40 anos de muito sucesso. Tamo junto. Alô, galera. Quem está falando do autor do bichote, em nome do bichote, estou passando aqui para poder parabenizar a Tri FM pelos 40 anos. Valeu, Tri. Pá! E assim a gente chega ao fim do JT1 especial, hoje, de aniversário da Tri FM. Dando parabéns para os ouvintes, para a equipe, para todos, em nome do Val, que está aqui conosco. Val, parabéns. Muito obrigado, Tati. Que prazer fazer parte aqui do JT1. Parabéns aos ouvintes, a toda a equipe da Tri FM, ao Grupo Tribuna por sempre acreditar no rádio. Um beijo a todos vocês. Uma ótima tarde. Um beijo. Uma linda tarde a todos. Tchau. Tchau. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IACS, cuidando da sua saúde.